Bom dia, minha vida! Bom dia principalmente pra Microsoft, que agora pode seguir a compra da Activision Blizzard. Além disso, Assassin's Creed Codename Red pode chegar no ano que vem e Star Wars Jedi pode já ter um novo jogo em desenvolvimento. Eu sou a Isadora Basile e você confere essas e outras notícias no Ping, o seu programa de notícias de games, e-sports e tecnologia que começa agora. Está oficialmente acontecendo! A Microsoft recebeu permissão pra adquirir a Activision Blizzard nos Estados Unidos. A proposta de aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft no valor de R$ 69 bilhões vai prosseguir nos Estados Unidos, apesar da Comissão Federal de Comércio, o FTC, dos Estados Unidos, ter tentado bloquear ela temporariamente. De acordo com Games Industry, a decisão da juíza Jacqueline Scott Corley, a Microsoft pode concluir o acordo antes do prazo final, em 18 de julho. Se a empresa perdesse o prazo, seria necessário pagar uma taxa à Activision Blizzard. No momento, o acordo está bloqueado pelo órgão regulador do Reino Unido, o CMA. A FTC afirmou em comunicado que considera a fusão uma clara ameaça à concorrência em jogos em nuvem, serviços de assinatura e consoles. Eles vão anunciar as próximas medidas para lutar contra o acordo nos próximos dias. A Microsoft afirma que o acordo tem como objetivo fortalecer a presença da marca nos mercados de jogos para dispositivos móveis e PC. No entanto, tem a preocupação de que a empresa possa tornar alguns títulos, incluindo Call of Duty, exclusivos para consoles Xbox. E voltando no CMA, meia hora antes de eu sair de casa hoje para gravar, o CMA deu uma declaração para o The Verge, dizendo que embora ambas as partes tenham solicitado uma pausa no recurso da Microsoft para permitir que essas discussões ocorram, a decisão da CMA estabelecida em seu relatório final ainda permanece. Porém, ambas as partes podem tentar reestruturar a transação, mas que isso levaria a uma nova investigação de fusão. O CMA tinha bloqueado a transação, mas depois da decisão da juíza ontem, a Microsoft e o CMA estão dispostos a negociar. A CNBC informou ontem que a Microsoft e o CMA concordaram em um pequeno desinvestimento para conseguir resolver as preocupações com os jogos em nuvem, que são a principal justificativa do bloqueio da compra por parte do CMA. O novo jogo da série Star Wars Jedi pode estar em desenvolvimento pela EA, de acordo com o que indicam vagas de emprego do estúdio. Poucos meses depois do lançamento de Star Wars Jedi Survivor, a Respawn já possui vagas abertas para profissionais com o objetivo de criar mais um jogo da série Star Wars Jedi, que começou com Fallen Order em 2019. Entre os profissionais procurados nas vagas listadas, estão especialistas em roteiro, efeitos especiais, áudio, combate e design de níveis. Vale reparar que não se trata explicitamente de uma sequência para Star Wars Jedi Survivor, porém, em março desse ano, Stigas Moussen, o diretor dos dois primeiros jogos da série, afirmou que deseja fazer uma trilogia. Eu adoro como a existência de alguns jogos simplesmente vaza, baseado em vagas de emprego. Pra mim é... é sensacional. Talvez, apenas talvez, Assassin's Creed Codename Red chegue em 2024, de acordo com um post no LinkedIn, que foi feito no início desse ano, mas que só foi descoberto agora. Pra quem não se lembra, o Codename Red é o Assassin's Creed ambientado no Japão feudal. No post, a executiva de desenvolvimento de negócios e parceria de marca da Ubisoft, Arisa Lagunzad, disse que a empresa estava procurando um parceiro japonês para trabalhar no maior sucesso de bilheteria de 2024. Palavras dela. Depois, o post foi editado, mas a tradução do texto original em japonês ainda se refere ao próximo ano. Isso coincide com relatórios levantados em fevereiro pelo Insider Gaming, também afirmando que o jogo deve sair no próximo ano. E bora para os aniversários desse dia 12 de julho, começando com 22 anos de Pac-Man Collection, lançada para o Game Boy Advance em 2001. A coletânea incluía Pac-Man de 1980, Pac-Mania de 87, Pac-Attack de 93 e Pac-Man Arrangement de 96. E cinco anos atrás, em 2018, Octopath Traveler teve o primeiro jogo da franquia desenvolvida pela Square Enix lançado para o Nintendo Switch. E é isso de Ping por hoje, meu amor. Muito obrigada pelo seu tempo, um ótimo restinho de semana para você. E não esquece que se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, não esquece de dar like nele, se inscrever no canal e também ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você estiver ouvindo a versão em áudio, não esquece de avaliar o Ping no seu agregador de podcasts preferido. Um beijo e até o próximo vídeo!